Música 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 E aí, quem conversa essa parada? E para o pará, para o pará, para o pará, para o pará E para o pará, para o pará E para o pará, e para o pará E aí, a J.Z.R. começa, acerta, na moral Numa só voz, numa só vez Fica na pele a doa, me toque E aí 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 Que bem, que bem! Você é de caralho? Você é de caralho? E aí? E mais emprego? Vai revezar o mic, mas tá ligado na disciplina Uma coisa que esses caras não revezem é a rima Cê sabe que aqui nós tumultua Ele não parece um mitolas, virou morador de rua Ai meu mano, você sabe que o japa rimando tá aqui no dialeto Tá achando que chamar de mendigo é esperto Mendigo é sem carro porque eu vou comprar sem teto Pega essa visão, seu carro sem teto é por causa que é ele empurrando seu carrinho de mão Tá ligado? Escuta agora, nós ofendeu o mendigo, nós ofendeu o mitolas Eu sou mitolas, na rima na hora Menazinho fazendo rap, pô, nós desenrola Manda não tá ligado, pô, te bate igual laranja e acerola Eu sou morador de rua e faço o que na rua tu não consegue fazer na hora Não consigo fazer na hora, sem maldade vai se foder Até porque nós viu você ali atrás sozinho ainda escrever E tá ligado parceiro, agora nós tá na pista Foda-se, ô japonês baiano, cê toma um pau pros drag paulistas Black paulista, cê vai entender Eu sou baiano, posso concordar com você Longe da Bahia, não tem ninguém pra me defender Te mato na zona leite pra tua família ver Cê faz na rua o que nós não faz na hora Porque na hora nós desenvolve Na rua você fica só deitado, drogado, fumando canove Isso nós conhece, na moral E nem vamos pute o Chico que pra ele cê tá devendo ter real Da hora, tu é uma piada O teu rap não salva ninguém Que tu não faz a improvisada Eu não fumo canove, tiro os cara da canove Eu soltei o recolver Esse teu rap não é da hora Por isso que ninguém se envolve E fechou Palmas dona leite, palmas e palmas Vamos lá hein Pula máxima Jurados Temos Em 3, 2, 1 1 a 0 a J 0 em meio Certo Mas nada está perdido Zona Leste Porque é tudo que vai Pula Fita mais alto Porque é tudo que vai Pula Vamos lá de chegada E aí Agora é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cê sabe Cê quer zerar meu parceiro O PAPO NO ESTWORK Você também Furnakanowski Só que cê Eu mentalizo que é rachixe, por isso que cê fica alumbradão e fica chapado no som É tipo você rimando, sei que você é ruim, mas tô mentalizando que você é bom Eu mentalizo que é rachixe, isso que você tem a dizer E você mentaliza que é um ice, que sempre que acendo você pede a B É isso daqui que eu não consigo entender Olha o que eu tô falando, espécies almas na biologia Primeira vez que eu vejo um sapo baiano Isso é o rap, não é estandar, isso é palhaçada Tu não faz rap, não salva ninguém, que essas porra de rima é palhaçada Mano, ó, você só fala de droga, por isso que teu rap é uma droga E nem vicia, não é da hora Não é da hora, sinceramente parceiro, aqui cê tá de viagem Porque palhaço é você, pra você ser palhaço, só falta você ter maquiagem Sabe qual que é a vida, meu parceiro, que agora você tá no caminho É realmente você tirar os seus parceiros da canobie só pra você fumar ela sozinho Fumar sozinho e ficar alumbradão na pressa Você nem palhaço, mas você tá maquiado de vida é desgraça Cê quer falar que eu tô na sua vez? Então pode pá, já que eu tô na sua vez desgraçado Lá fora vai ter que botar um baseado pra eu fumar Não, não, seu fudido Vai fumar com seu amigo, porque viciado não fuma comigo Como que o Joaquin Phoenix foi tão bom no Coringa? Eu explico assim, ele teve que assistir seis meses seguindo os de batalha do Crazy Team Tu sou da palha menor, passei de Opala Você hoje vai pra mala, que fumou canob e não paga droga Por isso tomou o pau dos caras Esse aqui tá ligado, ela fala Quero ver mais a tua rima rara Se eles falam de droga, essa porra é uma droga Tu tá usando o que, cara? Eu tô usando aquilo que você não usa Tá ligado, sabonete, shampoo, tomar uma ruxa Sinceramente, parceiro Na rima, mas vai além Tá ligado, tomar banho é da hora e não faz mal pra ninguém E aí, jurado Um, três, dois, um A J E JN Reis para a próxima fase A JN Reis para a próxima fase A JN Reis para a próxima fase A JN Reis para a próxima fase